Moradores do bairro Aparecidinha, em Sorocaba, reclamam a conservação de uma estrada que corta o bairro. Tem muitos buracos na via e material descartado irregularmente. É notícia do povo, então manda pro ar. Na estrada do Barreiro, no bairro Aparecidinha, zona rural de Sorocaba, os buracos parecem se multiplicar a cada trecho percorrido. Aqui, nosso carro de reportagem teve dificuldade pra passar. Se tá difícil pra carro, imagine pra carroça. Mesmo contando com a ajuda do pé de pano, o cavalo de estimação e companheiro de jornada, o seu Milton e a cadelinha TT enfrentam uma verdadeira via cruzes todos os dias. Complicado, complicado. Imagine um carro, eu deixo meu carro na garagem, eu saio de deixar reto porque é um buraquinho atrás do outro. É difícil. Logo adiante, mais buracos. E por toda parte, essa é a situação da lateral de um trecho da ladeira. Esse aqui é um exemplo de como a estrada fica como chove. Olha, completamente encharcada e repleta de poças d'água. Na verdade, tem um açude que passa aqui. Essa situação é constante no local. Agora, tem motoristas que passam aqui nesse trecho e em outros da estrada que reclamam bastante. Olha a dificuldade desse carro que tá passando aí, ó. Tem que passar com muito cuidado. Se tiver uma emergência, vai uma ambulância e tiver que passar por aqui, realmente é muito difícil. Muito buraco. Pra passar aqui, eu falo pra você, é tempo de chuva mesmo, é complicado. Além disso, ao longo da via, flagramos material descartado irregularmente. Restos de construção, entulho e até TVs de tubo. O Natan nasceu e cresceu no bairro. Ele diz que a população rural se sente esquecida. O mercado é para que eles olhem um pouco mais pra gente, né? Também que nós também somos seres humanos, né? Não olhar só pro lado do centro, olhar pra cá também. Até porque não tá tão longe do centro, né? Aparecidinha não tá tão longe do centro. Um negócio impressionante do centro de Sorocaba. Em nota, a prefeitura da cidade tá informando que a Secretaria de Conservação, Serviços e Obras esteve no mês de fevereiro no bairro Aparecidinha. E, novamente, na semana passada, para realizar serviços de manutenção da estrada. Inclusive, nos enviaram fotos da equipe trabalhando. Temos fotos, podemos até mostrar. Foram enviadas fotos. Porém, eles nos informaram que, devido a chuvas dos últimos dias, o serviço muitas vezes acaba sendo prejudicado. Mas tá feito o registro aí. Obrigado à prefeitura que tá respondendo. Mas os moradores aguardam, evidentemente, uma solução para este problema.